Fala minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo belezinha? Seguinte meu povo, vocês já sabem, sorriso no rosto, é dia de que? É dia de Atlético, é dia de Furacão, é dia do nosso querido time voltar a campo, dessa vez para enfrentar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, o jogo, se eu não me engano, pela 31ª rodada. Tá acabando o Brasileirão, meu povo, tá acabando esse campeonato, que não foi tão legal para o torcedor atleticano, muito pelo contrário, em muitos momentos foi excessivamente desgastante. Eu, pelo menos, não aguento mais jogo de Campeonato Brasileiro, quero que o Atlético bata uma pontuação para deixar ele tranquilo e deixe de temer qualquer coisa e ganhe qualquer Copa. É esse fim de ano que eu quero, tranquilão, com vocês me assistindo aqui no canal Três Pontos. Mas, para ter um final de ano tranquilo, o Atlético ainda precisa somar alguns pontos, né? Nesse momento, o Atlético tem 38 pontos, ainda não está salvo de rebaixamento, apesar de estar próximo. E eu não acreditar que nas próximas, sei lá, 8 rodadas, o Atlético não vai conseguir somar os pontos suficientes para se manter na Série A, ou pelo menos para se manter numa zona ali de classificação para alguma competição sul-americana. Acho que vai dar tudo certo, acho que o Atlético vai levar mais a sério essa reta final de campeonato. Acho que um dos grandes problemas que aconteceu nessa administração de Campeonato Brasileiro foi muito essa questão do foco, sabe? Não é porque o time é ruim, não é porque é isso, não é porque é aquilo, é porque o Atlético teve outro foco. Eu acho que o jogo contra o Ceará é marcante porque foi no confronto contra o Ceará no primeiro turno que eu olhei assim e percebi. Bicho, o Atlético vai focar nas Copas. Quem quiser procurar tem até um vídeo aí. Se o Atlético quiser focar nas Copas, pode focar nas Copas, é algo mais ou menos assim. Porque é o momento que o Atlético deixa de ir com os titulares, onde estava ainda numa zona de G4, de G6, contra o Ceará, lá no Castelão, o Ceará vivendo um momento complicado, naquele momento com o Guto, sabe? Para botar os titulares contra o América de Calha lá em Pereira, né? Não foi em Calha o jogo. Então, no final das contas, ali eu entendi. A escolha do Atlético foi ser essa. Eu não achei que o Atlético ia deixar de pontuar em tantas situações, tá? Se a gente for pegar o Campeonato Brasileiro como um todo, a quantidade de jogos que o Atlético claramente poderia ter pontuado e não pontuou é um absurdo. Só falando na Arena da Baixada, puxando na memória. São Paulo, Corinthians, sabe? Foram dois jogos que a gente poderia pontuar. Dessa sequência aí absurda de Santos, Bahia, Fluminense, Chapecoense na Arena da Baixada, a gente teria que ter ganho. A gente cede o empate contra o Bragantino. Só jogos na Arena, tá? Porque eu acho que os jogos na Arena, eles têm um fator interessante. Porque, no final das contas, com o Antônio era até diferente. Mas agora, o time do Autori, o time do Valentim, o time do Lazzarone, ele basicamente recebe a bola. E a gente sabe que, apesar de saber propor, o Atlético prefere jogos onde ele se defende melhor e sai no contra-ataque. O Atlético tem uma dificuldade muito grande de botar a bolinha na rede, sabe? Mas tem uma dificuldade muito grande de poder de reação. Algo que nem sempre foi assim ao longo da temporada. Se você for pegar hoje ainda no Campeonato Brasileiro, provavelmente o Atlético é um dos times que mais virou jogo. Mas quando a gente sai atrás do placar, dificulta e dificulta muito. Então, algo que a gente precisa ficar atento. Porque a gente está enfrentando um Ceará num momento de crescimento, sabe? Não é um Ceará mais frágil que nem a gente já viu em alguns momentos ao longo desse Campeonato Brasileiro. Porque, acho que, no final das contas, a torcida do Ceará se sente frustrada com esse ano. Era um ano de muita expectativa. E acaba perdendo os campeonatos ali no começo. Perde a Copa do Nordeste. Se eu não me engano, perde o Campeonato Cearense. Vê o Fortaleza fazer a campanha que faz. E o time que recebeu bastante investimento não conseguiu decolar em nenhum momento. Eu mesmo tinha uma expectativa danada em ver o Ceará. Eu achava que o Ceará ia conseguir brigar por montar um elenco forte. Sabe? Dentro da conjuntura do Ceará. Mas aí, enfim, as séries de decepções acabou acontecendo. Chega o Thiago Nunes. O Thiago Nunes que também precisa do Ceará neste momento. Eu acho que o Thiago Nunes é um grande capítulo dessa história toda. Desse confronto todo. Sabe? Porque, no final das contas, é um ídolo do Atlético. Eu acho que o Thiago Nunes encerrou bem a trajetória dele pelo Atlético. Não acho. Muito pelo contrário. Acho que ele encerrou super mal. Acho que ele foi, porra, displicente ao tratar do clube que deu a grande oportunidade dele mostrar o trabalho dele. E o clube que, até hoje, ele sustenta a carreira dele, né? Porque o Ceará não contratou ele pelo que ele fez pelo Grêmio. Pelo que ele fez no Corinthians. Sabe? São cenários, assim, que a gente vê a base que ele conseguiu no Atlético, a base de fama, a base de moral, ainda dá essa sustentação a uma carreira que hoje tem mais baixos do que altos, sabe? Então, vai ser interessante saber como vai ser esse reencontro da torcida do Atlético com o Thiago Nunes. Eu juro que eu fico curioso, assim, de saber se vai receber vaias, se a torcida vai pegar no pé. Eu não acho impossível a torcida pegar no pé. Eu acho que o estigma de mercenário, ele já tem. O estigma de traidor, ele já tem. Então, um ou outro torcedor mais exaltado, acho que pode, sim, incomodar ali o Thiago, ficar vaiando ali na muretinha atrás do banco de reservas. O Thiago Nunes, inclusive, já deve estar acostumado. Mas eu acho também que a gente precisa valorizar um cara que foi muito importante na história do clube. Um cara como o Thiago Nunes, que conquistou bastante, sabe? Conquistou a Sul-Americana, conquistou a Copa do Brasil. Ele falou recentemente de entrar na história do Ceará como a melhor campanha que o Ceará já fez. Eu acho que ele está na história do Atlético. É o técnico mais vencedor até hoje da história do Atlético, né? Que até o fim dessa temporada, quem sabe, não pode ser o Valentim. Mas até hoje é o técnico mais vencedor, sabe? Então, tudo que a gente viveu com o Thiago Nunes, tudo que o torcedor do Atlético lembra daquele time de 18, de 19, não vai ser esquecido em um momento, sabe? Muito pelo contrário. Vai ser muito relembrado quando eles verem o Thiago Nunes ali. O torcedor do Atlético até hoje pede o Thiago Nunes como treinador da equipe. Então, no final das contas, eu acho que é a grande história, sabe? E falando um pouquinho de campo e bola, a gente vai ver um Ceará desfalcado, principalmente da sua zaga titular, né? É uma zaga que naturalmente tem ali umas situações que são realmente muito boas. Quando você fala de Luiz Otávio e Messias juntos, vamos ver como se comporta Gabriel Lacerda e Klaus. Não acho que seja uma zaga do mesmo nível. Acho que se tem algo bom na temporada do Ceará, é essa dupla de zaga, uma dupla de zaga bem firme. Acho que o Jael não joga também para jogar o Kleber no final das contas, sabe? Então, é um Ceará com os desfalques, vivendo um momento bom na temporada, mas não é vivendo um momento bom como o Thiago Nunes se notabilizou no Atlético. É um Ceará muito Guto Ferreira, se protegendo com duas linhas de quatro, botando velocidade com os jogadores que oferecem essa característica. O Eric, que chegou do Náutico, é um jogador que teve um encaixe muito bom, Mendoza. A torcida do Ceará vem pedindo mais minutos para o jovem Henrique. Óbvio que tem o protagonismo do Vina ali, que é um jogador que criou uma identificação muito forte com o Ceará. Enquanto pelo lado do Atlético, eu vejo um jogo para a gente manter a leva de boas atuações, assim como foi contra o Flamengo. Manter a boa leva de atuações, assim como foi contra o Bragantino. Seguir pontuando. Vencer o Ceará vai ser muito importante. Chega de desperdiçar ponto no Campeonato Brasileiro. Bater 41 pontos é basicamente a confirmação de permanência na Série A, sabe? Então o Atlético precisa ter essa tranquilidade para pensar na final da Copa do Brasil e na final da Copa Sul-Americana. Para poder se poupar fisicamente. A gente precisa chegar em Montevideo vivo fisicamente. Não pode chegar quebrado. E tem algumas questões pontuais ali que eu acho interessantes. Quem vai substituir o Cittadini? Será que vai ser mais uma chance para o Christian dentro desse modelo de jogo? Dentro dessa estrutura tática? Será que finalmente ele vai dar uma resposta? Jogo importante também para o Terence. Será que vai conseguir manter a leva de boas atuações que ele vem do jogo contra o Flamengo ali? Principalmente no segundo tempo, sabe? Mais uma oportunidade para o Nicão confirmar a melhor temporada da carreira dele. O Renato Kaiser volta também. O Nico volta também. Então o Atlético, que diferente do Ceará, esse está reforçado para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Como vocês sabem, a gente vai fazer a live do jogo bem completinha para destrinchar todo o cenário, todo o contexto, todas as nuances táticas desse jogo. Então convido vocês, a partir de umas três e meia, a gente está abrindo live. Ainda tem vídeo antes da live do jogo para a gente discutir como escalaria o Atlético. Será que é um jogo para muitas mudanças? Será que pode se inventar num substituto melhor para o Leal Cittadini? Convido vocês a consumirem o conteúdo aqui do canal, beleza? Tamo junto a nós!